Uma outra execução, só que em Paranavaí. Um homem foi morto com quase 20 tiros. Ele estava dentro de uma borracharia. A Fernanda Batistella tem os detalhes pra gente. O homicídio aconteceu em plena luz do dia em um comércio de Paranavaí. A vítima é um homem de 42 anos que foi assassinado a tiros em uma borracharia, na quarta-feira de feriado. Foram pelo menos 18 disparos. No local do crime, que foi isolado pela polícia, foram encontradas cápsulas de pistola calibre 9mm. O atirador fugiu e até o momento não foi encontrado. De acordo com a polícia, a vítima era conhecida pelo apelido de Mimi e tinha passagens na delegacia por tráfico de drogas. Um inquérito policial foi instaurado para identificar a autoria do crime e a motivação. Mas a polícia não descarta uma desavença ligada ao tráfico. O corpo foi recolhido pelo IML e a polícia segue investigando o caso. Aí então, mais uma execução acontecendo na região, mais um crime. Agora, a cargo da Polícia Civil para elucidar e trazer as respostas. Mas esse crime, o que choca é a quantidade de tiros e, obviamente, as imagens ali estão tapadas. É impossível mostrar, mas a grande maioria dos disparos contra a cabeça dele, ou seja, o intuito era realmente matá-lo.